A Fernanda saiu cedo. Você sabe onde ela foi? Ela foi à casa da tia Corina, Vivi. Ai, meu Deus. Cada vez que a Fernanda sai, eu fico morrendo de medo. Precisa se controlar, Vivi. O doutor Felipe falou que a gente tem que deixar ela em liberdade. Deixar ela fazer... agir mais ou menos à vontade. É só ficar vigiando, sem ela perceber, é claro. Mas como é que a gente vai vigiar 24 horas por dia? Meu Deus, você tá falando como se ela fosse completamente maluca. Ela tá tão bem nesses últimos dias. Eu acho até que aquele sujeito, o Miro, ele descontrolava muito a Fernanda, sabe? Eu também tenho a impressão, sim. Vamos ver quem tá chegando. Oi! Bom dia, gente. Você está linda, Cid. Olha esse barrigão. Vamos dar um passeio, né, tia? Pois é, passamos aqui pra ver se a Fernanda quer fazer. Eu tô bem. Ah, Cid, ela teve que sair. Ah, que pena. Há tanto tempo que eu não falo com ela. Ela foi resolver o problema de uma das tias aí, não sei. Então a gente não vai embora, não é? Vamos sim, a gente já tá indo sim. Tudo bem. Mas já... É, vamos sim. Um pouquinho mais. Depois eu passo aí pra falar com a Fernanda. Tá bom, volta mesmo, hein? Um beijo nela. Tchau, a gente se faz depois, tá, Cid. Cuida. Tchau. Tchau. Tá melhor, tô melhor. Melhorou da gripe? Melhorei, tô bem. Vamos, tia. Como a gente se fala, Cid, um abraço. Tchau, tchau, meu amor. Tchau, tchau, querido. Vem te ver rapidinho. Como é que tá? Como é que eu posso estar, né? Alguma notícia? Não. Não se comunicou mais. Não dá pra entender isso, né, Cristiano? A gente precisava descobrir onde que essa mulher se enfiou, meu Deus. Os jornais vão começar a publicar o desaparecimento de Simone. O Jorge também vai fazer um apelo pela televisão. Enfim. Pois é. Espera aí. Será que a Fernanda e o Caio não tão metido nessa história, não? Não, não. Quer dizer, eu não confio nada, nada na Fernanda, né? Mas o Caio, não, coitado. Tem sido tão legal comigo. Muito mesmo. Eu fiquei de lá agora. É, mas de outras vezes, a Simone correu pra eles, viu? Olha, sinceramente, eu não sei nem o que pensar lá. Nem eu. Só sei que eu tô com a peninha de você. Obrigado, hein? Olha, meu amigo. Obrigado por você ter vindo aí. Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim, tudo bem Ai, eu tô tão feliz, Marcelo. Que bom ter o Tico de volta de novo. Eu tô mais feliz ainda. Agora só vou tomar um irmãozinho macia. É, calma que ele já tá chegando. Eu vou tomar conta dele. Depois nós dois vamos brincar muito. Então dá um beijo aqui na mão. Já não tenho dedos pra contar De muitos barrancos expliquei De quantas pedras me atiraram Deixa isso que amanhã é amanhã de tarde a gente resolve isso. Tá bom? Obrigado. Tudo bem por aqui? Tudo bem. Ô, Cristiano, entra aí. Oi, cara. Como é que é? Como é que você tá? Tô arrasado, né? Eu imagino. Quero agradecer você pelo teu depoimento, hein? Eu fiz o que tinha que fazer. Você já imagina por que eu tô aqui, né? Simone desapareceu. Eu sei. É incrível. Pois é. Difícil acreditar. Não dá pra entender como é que ela sumiu assim de repente. E ela não se comunicou com você? Não, até agora não. Você não tem ideia de onde ela possa estar? Não, Cristiano. Ai, tá bom. Faz o seguinte, se ela porventura se comunicar aqui com você, diga que eu preciso muito falar com ela. É importante. Claro, eu sei que é. Mas ela não deixou recado com ninguém? Telefonou pro Jorge, mas disse ele que era uma ligação péssima, não conseguiu falar direito com ela. Que estranho, hein? É. Mas o que eu puder fazer pra ajudar, pode contar comigo. Tá, obrigado, coé. Bom dia, Cris. Que surpresa.